Bom, vamos lá, eu vou deixar a receita pra vocês aí, coloquei aqui a água, vou colocar aí a quantidade de água que coloquei E vou colocar pra esquentar pra gente fazer a calda E vou colocar também aqui o açúcar, tô usando esse açúcar de coco E a gente vai misturar Até virar um caramelo Eu já coloquei, gente, o forno pré-aquecendo a 180 graus, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui é derreter esse caramelo Não vão derreter por mais de 4 minutos, porque rapidinho se ele queima, diferente de açúcar normal E aí depois que eu derreter ele todinho, a gente vai untar a nossa forma todinha com esse caramelo Quando ela começar a borbulhar assim, gente, aí está pronto, gente, apaga o fogo da nossa calda Ó, como é que ela fica? Ficou 3 minutos Agora a gente vai colocar na nossa forma, mas eu vou deixar ela esfriar Depois eu coloco aqui na forma Eu me ajudo com o pincel pra colocar bem nas laterais e passar dos lados Então assim ela dá uma densidade, ela vai ficar um pouco mais grossinha Enquanto isso, aqui em um bol eu vou colocar 300ml de clara de ovo Eu tô utilizando essas aqui já prontas, mas eu vou deixar a lista pra vocês de ingredientes Caso vocês vão usar o ovo normal Então eu vou colocar aqui dentro Usando aquele copinho da Gfit, da Giovanna, pra medir Eu uso pra tudo, pra medir, pra beber Tem link também aí do site da Giovanna, que ela vende suplementos e tudo mais Aí aqui a gente vai bater em velocidade baixa até ficar esse pulmão Gente, eu coloquei também uma pitada de sal, realçar o sabor Vou bater na velocidade mais baixa Quando ficar assim, uma consistência espumosa, a gente vai aumentar a velocidade e vai continuar batendo Vou mostrando pra vocês Daí quando ele estiver quase durinho, a gente vai adicionando o açúcar aos poucos Uma xícara Só que como eu vou utilizar o xilitol Então eu não vou utilizar uma xícara, porque o xilitol acho que ele é mais doce do que o açúcar de coco Mas se você tiver açúcar de coco, o meu acabou, a soda é pra calda, aí você usa o açúcar de coco Então vamos lá Vou começar a colocar o açúcar Eu vou colocando, mas eu vou colocar com a batedeira ligada, porque eu tô com o celular na mão E vou colocar com a batedeira ligada aos poucos e vou batendo Quando for incorporando, eu vou adicionando aos pouquinhos até terminar toda a quantidade de uma xícara de açúcar de coco Ou eu coloquei meia xícara de xilitol, porque eu não gosto de coisa muito doce Quando tiver assim, bem neve, aí tá pronto Então eu vou colocar aqui o caramelo Depois eu coloco aqui tudo a nossa clara Já untei bem a minha forma Agora eu vou colocar toda a clara aqui por cima Eu dei batidinhas pra assentar bem toda a clara Você dá batida aqui na superfície E eu esquentei o forno a 180 graus Deixei uma forma com água pra esquentar Pra gente colocar em banho-maria Coloquei lá em banho-maria Vamos deixar aqui assar 180 graus até que fique pronto Bom gente, ele assou Deixei ele assar por 15 minutos Já está pronto Então eu já desliguei o forno E aí a gente vai deixar aqui dentro por meia hora Fechado com o forno desligado Só tem a luz ligada Aí depois eu mostro pra vocês Gente, meu pudim ficou pronto Olha como é que tá bonito Só que quebrou aqui em cima Faz parte, né? Deixa eu deixar assar 15 minutos Depois eu coloquei ele Deixei ele no forno Com o forno desligado Por meia hora E depois eu desenformei ainda aqui Essa receita, gente Eu peguei de um canal E o procedimento de assar Eu peguei de outro canal Que é um canal português Quebrado pra gente ver Mas tem que deixar na geladeira primeiro, né? Pra ficar geladinho E depois a gente comer Então eu acho que eu vou deixar na geladeira primeiro Gente, ficou uma delícia Eu adorei Mas eu vou botar na geladeira, né? Então essa receitinha aí E... E... E...